Olá amigos, eu estou aqui ao lado da doutora Alessandra Raiza, nós acabamos de aprovar aqui no plenário do Senado Federal mais um substitutivo, né doutora Alessandra, porque fomos parceiras na CDH, na Comissão de Direitos Humanos, depois na CAS e agora finalizando esse belíssimo trabalho com a doutora Alessandra e várias outras especialistas, mulheres que nos ajudaram muito a trabalhar esse projeto, que trata justamente sobre avaliação psicológica das gestantes de coembro. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse trabalho conosco aqui no nosso gabinete, eu quero agradecer muito a sua contribuição, assim como das demais profissionais, doutora. E eu que quero agradecer, né gente, aqui não só a assessoria da senadora Leila, todo o interesse, todo o cuidado com essa matéria é tão importante, né, que vai trabalhar a saúde mental materna, que vai nos ajudar a prevenir a depressão pós-parto, o suicídio materno, é um tema importantíssimo, que a gente teve todo o apoio de vocês esse tempo todo, foi maravilhoso, foi aprovado, né, o seu subjetivo, nós fizemos um trabalho muito importante, né, em conjunto com o neodatologista e psiquiatra do Brasil todo, um grupo de perinatalidade, de especialistas, estamos muito felizes que acataram todas as nossas sugestões, né. E nós também, doutora. Então, um projeto realmente muito bem embasado, construído, e tem tudo para ser aplicado facilmente em todo o Brasil. E é assim que aguardamos. Eu tenho certeza que esse projeto vai impactar muito na vida das nossas gestantes e puérperas. E, mais uma vez, gratidão, viu? Nós que agradecemos a parceria e toda a escuta e as nossas sugestões. É isso aí, pessoal, continue nos acompanhando. Um beijo para todos. Vai, vai, obrigada. Um beijo para todos.